Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é A Tapeçaria. Ela foi dada em Laguna Hills, Califórnia, Estados Unidos, em 14 de julho de 2019. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Salvações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Isso é o que eles chamam de minicanalização que encerra este encontro. Nesta sala, especificamente, há tantas velhas almas. E algumas dessas velhas almas são professores. E eles chegam como professores. Alguns deles são curadores. E eles chegam como curadores. Quando eu digo que chegam, eu não falo na sala. Eu falo quando eles nascem. Já há esta ideia de que você nasce com uma memória e você é lembrado de alguns dos dons que você tem. Alguns de vocês, nesta sala, receberam tudo isso muito cedo em sua vida. E podem redescobrir isso novamente. Isto é a cultura de ser diferente. Mas você, então, tem isso hoje em dia e chega com isto. Isso significa que há muitas velhas almas que estão prontas para ir para aquele próximo passo. Eu não quero dizer que há uma graduação, mas há níveis de energias e consciência no planeta que podem parecer linear. quando falamos de uma coisa não linear, mas a consciência é assim. Mesmo que a consciência, você poderia dizer, tem um atributo multidimensional, nós já dissemos isto, vocês ainda sabem a diferença entre uma consciência que está investida na escuridão e aquela que está investida na luz. Então, poderíamos dizer que há diferenças, e há níveis, há uma forma de discernir aqueles que estão em diferentes partes de sua evolução. Como se parece isto? Como isso se parece? Como parecer, por exemplo, para um ser angelical que vem para o planeta? Você é visto por aqueles com visão naquelas condições evolucionárias? pois você já sabe que há alguns que podem dizer se você está em coerência ou não. Então, se você tem sensitivos, leitores de energia que estão sentindo e percebendo energias, e este dom pode ser uma maldição ou pode ser algo magnífico, dependendo de como isso é interpretado. E nós já falamos sobre isto hoje. Às vezes, as sensibilidades que participam da sua evolução podem te desligar. Às vezes, pode te desligar com tristeza, às vezes, com frustração. Outras vezes, você vai ascender acima daquilo em sua atitude e vai crescer dentro dela, compreendê-la e vai aprender. Mas há mais. Tudo isto acontecendo agora, neste planeta, não apenas nesta sala, mas para dezenas de milhares de velhas almas que apenas agora estão despertando. Há diferenças. e nós trouxemos algo que eu gostaria de dar a vocês que é diferente hoje. E o único motivo por eu estar fazendo isso é para que vocês possam ver que há coisas que vocês não sabem. Nós falamos sobre o Merkabah, aquilo que vocês chamam o Merkabah. Há um campo energético ao seu redor. Não é o campo, é o seu Merkabah. Você vive em um veículo, eu chamarei isso dessa forma, no qual você anda. E isto é aquele Merkabah, esta bolha, que tem oito metros de extensão. Cada um de vocês tem isto. Isso significa que cada um que está nesta sala está dentro do Merkabah uns dos outros. Agora, há um motivo por ele ser tão grande, meus queridos. Isto é para que um grupo de indivíduos possa ter coerência. Pensem sobre isto. Se um de vocês tem um nível elevado de consciência e evolução e pode ver a luz em tantas pessoas e outros talvez não possam, quando você entra em um nível de coerência, isso significa que todos vocês estão vendo e se graduando para aquele mesmo nível de paz por aqueles poucos momentos onde vocês estão em coerência. Agora, eu nunca disse isto antes para vocês, mas é assim que isto funciona. mas há mais. Nós também dissemos que a consciência não tem onde, porque há atributos multidimensionais e isto significa que ela não simplesmente mora dentro de você, a sua consciência eventualmente, porque ela é energia, será vista como algo que pode ser colocado em algum outro lugar. Isto significa que uma consciência de grupo pode ser colocada também em outro lugar. Isto significa que vocês podem se reunir em um nível que vocês não sabem a respeito ainda. Mas há mais. Nós também dissemos isto a vocês, que chegará um dia quando a ciência descobrirá uma forma de ver campos quânticos. Isto ainda não está disponível. Nós também dissemos muitas vezes, mostrando, se você não compreende a ciência, simplesmente olhe para isto desta forma. Ninguém nunca viu a gravidade ainda. Vocês ainda pensam que são ondas. Vocês não têm nenhuma ideia do que é na verdade. Vocês também não compreendem que é um produto padrão da massa e da densidade. Quando eu digo padrão, significa que isto pode ser mudado. Vocês não sabem disso também, porque vocês não viram os padrões. Quando vocês virem os padrões, vocês saberão. Será óbvio para vocês. mas para poder ver os padrões, você precisará ter visão quântica. Quando aquilo chegar, e nós já falamos sobre isto antes, também além de ver qualquer coisa quântica no planeta, o cientista virá, verá vocês pela primeira vez de uma maneira que eles nunca viram antes, porque o Merkabah tem padrões. e cada simples ser humano terá seus padrões revelados. E naqueles padrões estará a nova cura. Porque ao invés de uma ideia linear, alopática da química, sendo aquilo que está aí para ajudar e curar, e todas as coisas que vocês aprenderam, vocês vão ter que reiniciar, recomeçar novamente. Porque no Merkabah estão todas as informações sobre cada simples órgão em seu corpo. Ele dirá a vocês sobre os atributos do que está acontecendo, do que não está acontecendo, contará sobre sua idade, falará sobre o marcador que é espiritual, e até mesmo ele irá colorizar-se, colorir-se sobre onde você está em uma escala evolucionária, meus queridos. Eu nunca disse isso antes a vocês. E se o seu Merkabah, seus Merkabahs, na verdade, fossem coloridos e pudessem colorir. E as cores que alguns já viram quando eles veem canalizadores ou médiums, eles dizem, ah, eu vi cores ao seu redor, isso e aquilo. Por um momento, eles estão captando as cores, tendo um vislumbre do mercado. Agora, aquelas cores são principalmente aquilo que vocês chamariam iridescentes, porque elas são aspectos multidimensionais daquilo que vocês chamam cor. Eu não posso dar a vocês mais, porque vocês não estão lá ainda, vocês ainda não têm os sentidos. Há tantos tipos de luz que existem que vocês não podem ver. Então, vamos apenas dizer que elas podem ser identificadas com suas cores. mas o que realmente se sobressai é que quanto mais elevada a frequência, se quiser chamar desta forma, ou o nível vibratório, se quiser chamar assim, da consciência, mais iluminado eles têm seu conhecimento, mais alegres e felizes eles são com o Deus interior. Então, as cores mudam. Agora, venham comigo, por um momento. Nós vamos viajar para fora da atmosfera do seu planeta até que você possa ver o globo girando à sua frente. Imagine por um momento que há alguém, seja angelical ou não, que pode pegar aquela lente e olhar para a Terra. O que eles verão com aquela lente são apenas coisas que estão sintonizadas para aquela lente. E aquelas coisas que eles verão são os mercabás ou os campos energéticos da humanidade. Preparem-se. porque se eles forem coloridos de forma de acordo com passos evolucionários de iluminação, haverá aqueles que se sobressairão, aqueles que surgirão. Eu quero apresentar a vocês ao padrão. Há um padrão. Os professores, os curadores, as velhas almas em particular, todas elas aparecerão. Será instantaneamente conhecido por qualquer pessoa que se apresenta com aquela habilidade. Quem é a velha alma e quem não é? Quem acabou de chegar e quem não? Quantos deles estão aqui? Qual é a atitude do planeta? Onde está a consciência geral do planeta? E qual é o padrão dela? E quando você pergunta como é esse padrão, você está perguntando sobre a tapeçaria, a malha daqueles que são mais iluminados. Quantos há? Qual é a tapeçaria? Como parece essa malha energética? Vamos dizer que no topo do nível das cores, vamos apenas dizer que há uma bela cor púrpura iridescente. Vamos apenas considerar isto. Quantos têm isto? Onde está o planeta neste ponto? Eles já descobriram como reunir os púrpuras? E a resposta, neste momento, é, não há tantos assim. E eles sabem que não há. Mas haverá. eu viro a página por um momento. Não é um anjo olhando para você. Ao invés disso, é alguém que vem de um outro lugar nesta galáxia, que já é iluminado porque ele tem estado aqui milhões de anos mais tempo do que vocês anteriormente à Terra para ver como vocês estão se saindo. e eles vêm de um lugar onde talvez vocês possam até mesmo vê-los. Vocês possam vê-los com seus próprios instrumentos e seus próprios olhos. E vocês podem chamar como quiserem. Eles estão lá por um momento e eles estão lá para olhar para o padrão porque eles têm a visão quântica. a pergunta é a pergunta é nós já podemos pousar? Nós podemos mostrar quem já está aqui? Nós podemos mostrar a iluminação da galáxia já? Nós podemos mostrar a eles a família e a resposta coletivamente será não. Ainda há perigos porque a tapeçaria não está púrpura ainda. Isto é uma metáfora para vocês. E eu acabei de dar a vocês pérolas de verdades a respeito de quando vocês se encontrarão com aqueles de outros lugares que são mais avançados do que vocês. Não tecnicamente, meus queridos, mas em termos conscienciais. Conscienciais. Neste momento, vocês ainda são perigosos demais para encontrar sua família. E é assim que é a celebração com esta galáxia e com vocês e porque eles olham. Eles estão olhando no forno para ver se vocês já estão prontos. Mas vocês ainda não estão porque vocês acabaram de chegar naquele lugar onde vocês tocaram a consciência da verdade central. É para isso que Kryon está aqui. Abra a porta. Isso então começa a mudar aquilo que é a energia que você tem, a forma como você pensa, o fator da alegria. Todas estas coisas começam a mudar. Você começa a trabalhar com o quebra-cabeças da iluminação. O que significa para você pessoalmente? E que tal os outros que estão ao seu redor? E os sensitivos começam então... A luz começa a expor as coisas que não estão corretas. não apenas fisicamente, mas também aquilo que não está correto em termos esotéricos. O que você fará a respeito disso e daquilo, disso e daquilo? Percebam? Isso está apenas começando, não é? Vocês começam então a ver os matizes dos vários Merkabás e as formas que apenas uma velha alma pode fazer. É para aí que vocês estão indo. isso vem de uma velha energia onde alguns podem ver cores e outros riem disto para uma nova energia onde a ciência literalmente verá várias cores para as quais alguns riem hoje. Porque a energia quântica é do que se trata isso neste momento. Multidimensionalidade. sempre esteve aqui em quase todas as coisas neste planeta em toda a vida. Isto ainda não foi visto. Mas quando isso for visto, meus queridos, é quando vocês terão uma revelação. E então vocês saberão como vocês são vistos a partir de cima por aqueles que estão esperando para se encontrar com vocês e chamar vocês de família. E quando acontecer eles parecerão-se com vocês. E aquilo será uma revelação. Isto está a caminho, meus queridos. Isto não é algo que eu canalizei para você para que você possa se sentir melhor. Esta é a verdade do que está no campo neste momento. É o motivo porque todos aqueles anos atrás sentado naquela pequena sala nas Nações Unidas eu disse e vocês podem ler isto. Eu disse este país deveria dizer tudo o que eles sabem a respeito de extraterrestres. De forma que quando chegar o momento quando vocês se engotarem com a família vocês não estarão surpresos ou chocados. Mas agora vocês sabem porquê eles não estão aqui em massa ainda. Porque quando eles vierem será família, será uma reunião, será uma consciência de nível elevado e haverá muita cor púrpura. deixe-me dizer a vocês. Eu dou essas coisas a vocês com amor. Não em uma estrutura de tempo. Porque o livre arbítrio depende de o quão rápido vocês aprendem, quão rápido vocês se tornam conscientes. e o que a baixa energia do planeta ainda existe e te quer puxar para trás. Porque ela quer fazer isso. A baixa energia não quer que vocês sejam púrpuras se vocês compreendem esta metáfora. E isto ainda está aqui. E portanto haverá um tempo de limpeza, talvez gerações, antes destas coisas acontecerem. E você pode dizer bem, eu gostaria que fosse durante a minha vida. Ah, será? Você poderá parecer diferente, mas será. Você verá. Você participará disso. E que dia quando vocês aprenderem que não estão sós, de verdade. E que dia quando vocês se encontrarem com a família que reconhece e vocês reconhecerão a si mesmos neles. eu não daria estas coisas a vocês a menos que elas fossem absolutamente as verdades centrais. E parte disso era ensinado até mesmo na Lemúria. Estas são as coisas que nós gostaríamos de dar a vocês regularmente para que vocês possam compreender para onde estão indo e talvez os motivos porquê. Mas enquanto isto, enquanto isto, se você precisar descrever grandes níveis de graduação começando, vocês ainda estão no jardim de infância. É aí onde vocês estão, descoberta onde vocês estão. E isto é importante que vocês compreendam. A descoberta é tudo. Porque então vocês cognizarão o que está acontecendo aqui e perceberão que esta é uma verdade central, bela e magnífica que está começando a ser espalhada pelo planeta mesmo entre aqueles que não são espiritualistas e nunca seriam. Tem a ver com compaixão, integridade, transparência e já está acontecendo. e a luz está vencendo. Este é o começo. Então, que seja o começo. Precisa haver aquilo que é engatinhar antes de caminhar, caminhar antes de correr e correr antes de vocês voarem com o corpo púrpura. E assim é. que é o começo. E aí o começo.